Olá pessoal, boa tarde para vocês, aqui é o Gerson Loco Nascimento, beijo das plantas, tá? Estou fazendo aqui um vídeo para vocês, para passar para vocês que é possível também você fazer os pacotes de 3 gramas, tá? Do ácido endobutírico, tanto o ácido endobutírico 6.000 ppm, como o de 8.000 ppm, tá? Cada pacote desse aqui, ela contém 3 gramas, tá? Com frete, com frete, tá? Já incluso o frete, é 5 reais para todo lugar do Brasil, o pacotinho de 3 gramas, tá? O pacotinho de 3 gramas, tá? É 5 reais para todo lugar do Brasil. Então, está aqui, nós temos aqui o pacote de 3 gramas, que eu estou mostrando para vocês que é, você pode fazer. Esse aqui é o ácido, gente, é o ácido endobutírico, tá? É, eu tenho o de 6.000 ppm e temos também o de 8.000 ppm, tá? Esse aqui é enviado por carta para qualquer lugar do Brasil. Então, vê se você quiser um pacote, dois pacotes, então está aqui. Então, cada 3 gramas desse material com frete, já incluso tudo, fica por apenas 5 reais, tá? Aí você pode adquirir a quantidade de pacote que você quiser, até um valor bem excessivo. Cada pacote desse custa 5 reais já com frete. Se você colocar dois pacotes, ele vai sair o frete a mesma coisa. Então, vai ser 10 para todo lugar do Brasil, tá? Se você fizer três pacotes, vai sair três pacotes por 15 reais, incluso o frete para todo lugar do Brasil, tá bom? Então, cada pacote custa 5 reais. Então, se você for comprar dois, se você for adquirir dois, vai dar 10 com frete já. Três vai dar um frete já e aí por diante, tá bom, gente? Então, agora a partir, gente, de 25 gramas, aí o frete é 15 reais, ok? Então, esse pacote aqui, esse aqui é o ácido endobutírico, 6.000 ppm. Nós temos também o ácido endobutírico, que é o de 8.000 ppm, também para vocês. Então, tá aí, mostrando para vocês. E para que serve esse material? Gente, esse material, ele ajuda a acelerar o desenvolvimento, que seria as raízes das plantas. Isso você pode fazer com abacate, com jabuticaba, com limão, com cerola, com saputi, com jaca, com caju, com cajá, com plantas ornamentais, primaveras, acelera mais. A primavera, ela não precisa do ácido endobutírico, mas ajuda o aceleramento também, mais rápido. O bingo de ouro, também não precisa, que é um prato ornamentais, mas também ajuda o aceleramento também. A amora, também não precisa, mas também ajuda a acelerar e dar mais raiz nas plantas. A tumbeja, também não precisa, mas ajuda a desenvolver também o desenvolvimento. Então, tá aí, pessoal, mostrando para vocês um vídeo falando do ácido endobutírico, o 6.000 e o 8.000 ppm. Esse aqui é o ácido endobutírico, 6.000 ppm. Contribuímos e enviamos para todo lugar do Brasil. Cada pacotinho desse aqui dá 3 gramas. Cada 3 gramas dessa aqui, dependendo da quantidade de estaca, dá para você fazer de uns 30 a 40 estaca, dependendo do tamanho. Até mais, dá para fazer mais de 40 a 50 estaca, tá bom, gente? E também, gente, esse material, você pode usar ele para fazer as suas apoquias, tá? As apoquias, eu tenho uma apoquia que eu fiz, colhi ela por esses dias. E vocês vão ver que eu coloquei ela no vaso, dessa altura assim, mais ou menos, no vaso dessa altura assim, ó. Se der um, se der ali uns 15 centímetros. Mas você vai ver o tronco que está lá e o desenvolvimento da planta que está lá. Eu estou fazendo vídeo cada dia para acompanhar o processo, o processo delas. Mas eu vou mostrar para vocês como que ela ficaram depois. Mas agora, como está chovendo aqui na nossa região, não dá para fazer agora. Mas na hora que eu puder, eu vou passar para vocês, né? Vou passar para vocês como que ficou o desenvolvimento da nossa apoquia. Tá ok, gente? Então, aí, mostrando para vocês, né, pessoal? Como que você pode fazer e multiplicar as suas estaquias, as suas plantas, as suas frutíferas, através do arco do botífero. Com a ajuda, aceleramento de diversas frutíferas, de galho, de diversas frutíferas e também de plantas ornamentais. Tá ok? Então, tá aí um forte abraço para você. Fica com Deus. E continua dando um like e se inscrevendo no canal. Tá bom, gente? Forte abraço. E até o próximo vídeo para vocês.